E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para aí quem não me conhece, eu me chamo Bruno. Bom, saiu a atualização do Android 10 para o Sasung A20, aleluia! Essa música tá chata, pode tirar. É o seguinte, atualizou ontem no dia... qual foi o de ontem? 27. No dia 27, eu fiquei surpreso porque... fiquei surpreso porque enfim, fiquei. Então, saiu a atualização e vocês vão acompanhar comigo do zero até o 100%. É a nova? Bom, vamos conferir como foi a atualização. Mas vem cá, se você não é inscrito aqui no canal do vídeo, se inscreva agora e ative as notificações porque é muito importante para mim e para vocês. Bom, você já sabe, o objetivo para esse ano é de 50 mil inscritos. Já falei demais, vamos conferir como foi a atualização do Android 10 no A20. Bora lá? Bom, a atualização já está terminando. Estou ansioso para ver quais as novidades vão aparecer no A20 da Samsung. Bom, o download já foi concluído. Aqui tem falando as novidades. Aqui tem falando do modo escuro, ajustes aprimorados de imagens, texto e cor para ambientes diurnos e noturnos. Enfim, tem muitas novidades que agora eu vou conferir nessa atualização. Bom, se vocês quiserem agendar a instalação, é só vocês clicar em agendar. Bom, eu quero instalar agora, então vamos lá. Logo de cara ele diz, atualização do sistema Android, preparando a atualização. Vamos esperar. Aqui nessa parte, ele é bem rápido. Bom, ele vai reiniciar o aparelho para fazer a instalação do novo sistema da Google. Instalando atualização do sistema. Aqui nessa parte, eu estou admirado porque está sendo muito rápido. Bom, depois da otimização e depois do alerta, falando que o smartphone está sendo atualizado, aqui de cara ele mostra essa notificação aqui, concluindo atualização do sistema. Nessa parte aqui, ele está um pouco lento. Então, eu vou pausar o vídeo para o vídeo não poder ficar muito longo, beleza? Quando eu estiver perto, eu volto aqui. Está atualizando também aqui os aplicativos da Google. Bom, já terminou e veja só o aviso que ele está mostrando para mim. Atualização completa. Então, seu telefone foi atualizado. Eu vou clicar em OK e vamos ver qual foi as novidades. Bom, logo de cara eu não estou percebendo nenhuma novidade. Eu estou percebendo aqui a diferença é dessa gaveta aqui da Google. No Android 9 era um pouco mais, digamos que, grande. Aqui está um pouquinho mais estreito. Vamos ver aqui nas configurações. Bom, se eu puxar aqui a barra de notificações, tem uma novidade que é o modo de foco. No Android 9 não tinha. Então, é bem legal essa novidade que chegou aqui. Não muda muita coisa, até porque o modo escuro já tinha no Android 9 e tem também aqui no Android 10. Acredito que no Android 10 esse modo seja mais avançado. Bom, eu vou aqui para ver opções do desenvolvedor, para ver uma opção mais avançada do modo escuro. Então, vamos aqui. Lá embaixo deve ter a opção de forçar o modo escuro, coisa que não tinha no Android 9. E no Android 10 houve relatos que tem. Então, vamos procurar aqui, forçar o modo escuro. Eu vou clicar aqui. Acredito que a maioria dos aplicativos vai ficar no modo escuro. Até porque aqui ele já diz, ó, forçar os aplicativos a usar o modo escuro, mesmo que não seja totalmente compatível. Como, por exemplo, o Facebook acredito que ele não fica. Esse aplicativo aqui, vamos ver, beleza, ele ficou no modo escuro, ó. Só que está um pouco com erros ainda, ó. Aqui nessa parte aqui de cima está a parte branca. A outra mudança aqui, galera, é na câmera do A20. Eu vou clicar aqui na câmera. Esse símbolo aqui também está diferente para poder trocar a câmera traseira para a frontal. Vamos ver outras novidades. Bom, aqui em mais não tinha, né, na versão do Android 9. Se eu clicar em mais, tem o sticker para aparecer esses efeitos, como tem no Instagram, no Facebook também. Aqui realmente é bem interessante. Não tinha na câmera na versão do Android 9. Tem outras funções aqui também, que está bem legal, vou conferir direitinho ainda. Aqui acredito que fica aqui, ó. Isso, exatamente. Aqui tem a decoração de rostos, carimbos. Realmente veio uma atualização completa. Então, está muito bom. Ele não está lento até agora. Pois é, pessoal. Enfim, mudou muita coisa. Eu gostei demais. Ele está muito rápido. Mudou também a parte das notificações, como eu falei no vídeo. Na parte do carregamento, ele também fica diferente. A partir do momento que vocês colocam para carregar, a tela desliga e fica carregando logo aqui embaixo. Na versão anterior, que é o Android 9, não tinha. Já no Android 10 aqui, já está disponível essas mudanças. E claro, como eu falei, ele está rápido. Não está travando, porque eu vi relatos que estavam tendo muitos erros no Galaxy A70 e no A80. Já no A20, a Samsung acertou demais. Está de parabéns. Eu gostei demais. Bom, pessoal. O nosso vídeo já está terminando. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, antes de encerrar, eu faço um convite para vocês. Me sigam nas redes sociais, como Twitter, Instagram, página do canal no Facebook. Todos os links disponíveis aqui embaixo, na descrição. Eu espero vocês lá, beleza? Falou, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.